Indaiatuba trabalha hoje com tecnologias conjuntas como estratégia de combate à dengue. E hoje nós estamos aqui para testar mais uma tecnologia que talvez seja usada no ano dengue 2020, que é a aplicação do biolarvicida por drone. E quem vai explicar para a gente um pouquinho melhor é o Hugo, da empresa Sumitomo, que está patrocinando esse teste aqui para nós. Então pessoal, a ideia hoje aqui em Indaiatuba foi a aplicação do Vectobac através de drone, então o Vectobac é um biolarvicida que já é utilizado largamente no país por aplicação direta e por outras vias. Porém a aplicação por drone é pioneira aqui no município. Então a ideia é dispersar homogeneamente através dos bairros de forma mais rápida, com isso a gente consegue uma aplicação mais rápida e um controle mais rápido da larva do mosquito Aedes aegypti. Essa é a ideia. A gente vai vencer a dengue aqui em Indaiatuba em 2020. Vamos em frente! E aí